Amigo, vou dizer o seguinte, um bocado de Zé Ruela, que não conhece de futebol, me viu sofrendo com a chikungunha, que eu estava fazendo, emocionado, destroçado pela chikungunha, emocionado, porque ganhei essa linda camisa de Ana Pereira, do Vitória, Ah, por que você não joga a bola? Aquilo ali foi apenas uma apresentação de agradecimento, porque eu estava alinhado pelo chikungunha, hoje eu tenho aqui, Sebo de Carneiro Capado, para passar nas articulações, e vou mostrar que um homem, quem é, que conhece o futebol da Bahia, não é em pé não, vou fazer com o futebol, tinha sentado, Viu um rebanho de desgrama, quem é que joga a bola? Pegue, tá lá, me deixa outra aí, que agora eu remetei, me deixa outra bola aqui, ah, pera aí, deixa eu tirar até o óculos, que agora eu me remetei, ah, que nada, meu irmão, ah, ah, respeita a pijada maridela, porra, me liga aí, vai, na moral, quem ligou?